O balanço foi feito no Tribunal Regional Eleitoral. O segundo turno das eleições foi considerado pelo presidente do TRE tranquilo. Em Goiás, apenas Goiânia e Anápolis tiveram o segundo turno. Das mais de 3 mil urnas, apenas 15 precisaram ser trocadas. Nenhum crime eleitoral ou prisão foi registrado, diferente do primeiro turno. São vários fatores que contribuíram para que os números fossem altamente positivos. O primeiro deles, a integração entre o Tribunal Regional Eleitoral, que fez toda a coordenação do processo de segurança, e as forças policiais, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar. Então esse conjunto e essa integração foram fundamentais para que os números da segurança fossem altamente positivos. Nas duas cidades, cerca de 1 milhão e 240 mil eleitores estavam aptos a votar. Pouco mais de 795 mil pessoas compareceram. Um dos pontos que chamou a atenção nas eleições deste ano foi o número de pessoas que deixaram de ir às urnas votar. Goiânia foi a cidade com maior número de abstenção em todo o país no segundo turno. Cerca de 36% dos eleitores não votaram. A abstenção superou o número de votos recebidos pelo prefeito eleito, Maguito Vilela. Maguito teve mais de 277 mil votos e quase 357 mil pessoas deixaram de votar. O principal motivo que a gente vê é a questão pandêmica. A pandemia, ela de uma certa forma deixou os eleitores preocupados. Isso aí trouxe um aumento muito grande na abstenção. O presidente do TRE ainda destacou os esforços no combate às fake news e a agilidade na apuração dos votos, diferente do primeiro turno, onde houve uma falha no sistema. A gente tinha um quantitativo de dados bem menores, que eram só 57 municípios. E em razão disso, a eleição foi bem rápida. Saiu o resultado quase instantâneo com a divulgação dos boletins das sessões eleitorais. Saiu o resultado.